Uh, um demónio, ok, um demónio morto É outro demónio morto, eu não sei que cristais é que são estes, mas vamos apanhar Talvez venham a ser importantes Uh, aquele é HADSHOT Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Sliders Antes de mais nada eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave E gamers, se vieres a gostar do jogo, não te esqueças de deixar o teu like e ver o jogo por ti mesmo Mas do que é que se trata Sliders? Bem, nós vamos lutar contra hordas insanas de demónios Para evitar que um senhor do mal conquiste o Skyworld Por isso gamers, sem mais demoras vamos então ver como é que está Sliders Vamos a isso gamers E o nosso primeiro mapa vai ser ASHBEDLAND Eu sou o Prime, o teu mentor lindo Eu vou-te guiar através da tua primeira missão Sobrevive durante 15 minutos, mata rápido, existe mais de 50 demónios ao mesmo tempo Ok, muito bom saber que existe assim tantos Então podemos saltar Será aquilo o spawn deles gamers? Será o spawn dos demónios? É só mesmo o que? Sobreviver a 50 inimigos? Vai nos 50 e eu ainda não vi nenhum Oh, lá está Uh, um demónio Ok, um demónio morto É outro demónio morto Eu não sei que cristais é que são estes Mas vamos apanhar Talvez venham a ser importantes Uh, aquele headshot Viram bem gamers? Para que é que já agora? Para que é que serve? Ah, é só plantas Pensava que fossem alguns cristais Mas não Em nível 1 Podemos selecionar então uma perk Que perks é que nós temos para aqui? Bem, temos poder mandar uma granada 20kp de regeneração Chamar o Burned Ok, talvez esta Talvez esta Ui, caraças Agora apareceu-me assim do nada Eu pensava que o podia chamar Não sabia que ele ia aparecer logo aqui Oh, caraças Ok, agora sim gamers Começa a ser mais interessante E ainda bem Que eu chamei então o Burned Para estar comigo Mais uma Nível 2 Que é isto? Uma turret 5 para cooldown Shuriken Quick dash Também pode ser Ah, ok Vamos lá Ah, então Vamos pô-lo aqui no número 1 Ok Boa Ok, número 1 Número 1 Bora lá Eu, credo Eu nem sei de onde é que eles estão a aparecer Mas eles estão a fazer spawn O que? Mesmo em cima de mim? Ok Ah, este também tem armas Eu não sabia que eles podiam ter armas A não ser armas Corpo a corpo gamers Ok, então enquanto eu andar aqui Perto do meu elefante E da terra Até se está-se bem Mais uma perk Ganhar mais XP Mandar uma granada Ou movimento Vamos lá para o movimento A granada também não vou Não estou a dizer que possa ser útil Mas por agora Não quero A minha turret continua ali a fazer dano Vamos lá aqui ao pé da turret Ok, mas a turret morreu é Ei, bernard O que é que estás para aqui a fazer? Mais uma perk? Fire Raid? Não, era madura Bora lá Oh credo Oh credo Oh credo Estos demonios Bora lá Vou precisar de um bocadinho Oh credo Isto é mesmo intenso gamers É que eu já não tenho quase vida nenhum Provavelmente a próxima Para que eu vou investir Vai ser em regenerar vida Porque Ya, eu no momento Não tenho nenhuma maneira De regenerar a minha vida Oh, oh, oh Que belos hotsots É sério, obrigado Bernard por teres vindo Ok, regeneração de vida Não, mas temos mais dano de arma O que também não é nada mau Nada, nada mau Vamos lá, colocar aqui a minha turret Uuuuh, chacalaca X-shot gamers Viram bem Credo, mas eu não tenho quase vida Oh, credo Este gajo dos tiers é que me deixou a vida Não, não Eu preciso mesmo De arranjar a maneira de recuperar a vida gamers Senão estou realmente muito alixado Oh, boa, boa, boa Quanto ainda? Oh, credo, ainda só é 25 Ok, não, para que não O que eu quero é pedir Um drone, pode ser um drone também Bora lá, drone Podia ir a curar o drone Que eu tenho 13 pontos de vida gamers 13 pontinhos de vida Vamos parar de longe Boa, grande atiro Oh, 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 calma lá aí contigo moço Calma lá aí contigo Isso mesmo Mete lá para isso Oh, credo Oh, credo Onde é que estes gajo estão todos a vir? Gamers, porquê é que eu não apostei Nem um investimento de vida? Boss Ah, vida, vida, vida Não, eu quero vida Ok, serve, serve Oh, boa Muito bem 8 pontos de vida gamers Como? Oh, caralho 3 pontos de vida Ainda faltam tantos Mas tantos inimigos gamers E está ali o chefe Está ali o chefe Ok, vamos correr À volta do cenário À volta do cenário À volta do cenário Oh, isto não é À volta do cenário Oh, credo Ah, não Não Sorte Mais crítico Firerate Ah, se é assim Eu prefiro Mais crítico Ok Uh, então eles podem largar a vida Porquê que ainda há bocado Ninguém me largou a vida E ali Aquele certamente Foi um crítico Naquela Cabecinha Feiosa Anda, anda É esse Mentei-te lá aí Sossegadinho Ok Oh, boa, boa, boa Ok, carrega a arma Agarra lá estas moedas todas E estes cristais Que eu ainda não sei Porquê que eles vão servir Ok, regeneração de vida gamers Bora lá 20 HP Agora Como é que regenera? É matar inimigos? Como é que é? Porque Oh, demora muito tempo assim Uh Uh, uh, uh 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 Que isto é temporário Mas vá lá bem Porquê que isto não apareceu Ainda há bocado gamers Porquê? Vejam bem Aqueles pontinhos todos Cred Mais massa HP Shockwave Ah, pode ser um shockwave Não digo que o HP Não desse jeito Oh, oh, oh Aqui um boom Gamers Tudo isto é temporário Mas crede Uh E mais HP Bora lá para o HP Gamers HP vai Vai fazer muito Ítimo Isso mesmo Está quase à coa Já acabou Não Porquê que já acabou Oh, credo Oh, credo São tantos São tantos no mesmo sítio Gamers Não, 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 não Não, não, não Uh, ok Aquilo deu o mesmo jeito Ali a arrebentar agora Dá-lhe qual Como diz a descrição Gamers O número de inimigos É mesmo Insano Credo Oh, é para isto Eles não param de vir Oh, eu acho que não fosse esta onda de shock Estava lixado mesmo Muitas vezes Ih, lá vem o boss Se eu ainda tenho alguma vida Podia aparecer mais vida Não era Mas Oh, caralho Oh, caralho Onde é que é quando vim pôr Aonde, aonde Eu sou isso É alertas Oh, overwhelmed O que é que é isto Oh, não Existe demasiado inimigos Não me digas A sério Existe demasiado inimigos Quem é que Ah, eu é que tem que matar mais rápido Ok Faz sentido Mas não para mim Oh, a sério Estou preso Fiquei preso à parede Como é que é suposto Sobreviver a isto tudo Ok Será que eu posso utilizar alguma coisa Para melhorar aqui as minhas armas Deixa lá ver Inventário No momento eu não tenho qualquer tipo de equipamento Nem posso comprar nada Upgrades Bem, só posso fazer mesmo upgrade a isto Armas E há tipo 500 moedas Tenho 25 Como? Runas Nada nas runas E aqui não há nada que eu possa fazer A não ser bem tentar ganhar isto Gamers Não reparei em si Grande diferença Em ter A regeneração De 20% de HP Porque É tão vagaroso O HP aumentar Mal se dá por ele Como é que isto é possível? Hã? Como? Como? Alguém me sabe dizer? Credo gamers Gatling Guns A sério? Ok Eu não estava à espera De apanhar Gatling Guns Assim de nada Sinceramente Mas muito louco É pena agora não haver O carro Muitas ordens de inimigos Credo Matei o boss Gamers Matei o boss Credo Já estou quase Quase morto Mas ao menos Matei a porcaria Do boss Credo O gajo largou O blebo É trana A sério Que implicação Que isto foi Ui Não quer mais nada Matei o boss Ao menos Matei o boss Isto podia me dizer Gold Collected 23 moedas Que eu colecionei Matei 104 Como é que ele se atreve A dizer que são 50 demónios Se eu mato 104 deles É nível 10 Eu nem sequer Tenho nível Só para verem bem Eu não tenho nível Eu tenho isto tudo A zeros Nem sequer me deixe Aumentar aqui nada Como podem ver Eu não posso aumentar Realmente nada Só se calhar Se eu passar O mapa É que me deixa Fazer algum upgrade Não tenho nada No inventário Não posso comprar nada A upgrade Está quieto Super looter O que é isto? Já posso apanhar As coisas mais De perto Ou mais longe Para mim Não posso equipar Nenhuma outra arma Nem posso comprar Armas melhores A sério Já o jogo é difícil E não vejo aqui Nenhum modo Tipo a convidar Alguém Parece que é mesmo Single player Por agora Mas gamers Isto então Foi o jogo Intenso Na minha opinião Chamado Sliders Um FPS Este vídeo Por isso gamers Continuem a jogar Um FPS Um FPS Um FPS Um FPS Um FPS Tchau.